E aí galera, tudo bem com vocês? Essa aqui é a 13ª edição das melhores watchfaces pra Mi Band 5. Aqui nesse vídeo eu separo 5 watchfaces melhores que eu achei na semana e mostro aqui pra vocês, coloco o download aqui na descrição e também na descrição tem o link ensinando a como colocar essas watchfaces. Então confere aí! Galera, esse vídeo aqui é patrocinado pelo site FitBands, lá você encontra as melhores pulseiras pra Mi Band 5, 4, a 3 e até a 2. Lá tem pulseiras de metal, de couro, de nylon, de silicone com os melhores preços e a melhor qualidade. O link tá na descrição, é só comprar a sua. Atendendo a muitos pedidos aqui no comentário do YouTube, nos grupos, no Facebook, eu vou trazer mais uma watchface do Pokémon. Aqui é a evolução do Squirrel, eu esqueci o nome desse Pokémon, deixei nos comentários. Mas olha aqui a watchface bonita, muito bem feita. E coloquei até aqui a nossa pulseirinha aqui azul combinando com ela. Muito bonitinha, adorei essa watchface. O download tá aí na descrição, espero que vocês gostem pessoal. Vamos pra próxima! Outra watchface que é uma das minhas preferidas pra fazer atividade física, eu adoro muito ela, vou mostrar aqui pra vocês. Essa aqui, eu acho que ela simula um pouco o Galaxy Fit, eu não sei muito bem. Aquele da Nike, me corrijam nos comentários se eu estiver errado pessoal. Olha aqui que bonita, eu acho ela bem da hora. Ela não tá combinando muito aqui com essa pulseira azul que eu coloquei pra watchface passada, mas eu gosto muito dessa watchface. Download tá aí na descrição, é só se fazerem o download pessoal. E se ficar alguma dúvida, tem o link aí na descrição ensinando a colocar essas watchfaces. Essa terceira watchface aqui, ela traz diversas informações na telinha. Eu acho que é o máximo que dá pra trazer na Mi Band 5. Olha aqui que legal, essa watchface é, o download dela tá na descrição aí pessoal. E lembrando que o aplicativo que eu estou utilizando pra pegar as watchfaces é o Amas Faces, que dá pra baixar lá na Play Store. E também pra iPhone tá disponível. Olha que legal essa watchface, vamos pra próxima. E ainda insistindo nas watchfaces de Pokémon, olha essa aqui, que legal que simula como se você estivesse num Game Boy. Eu gostei muito dessa watchface, é, e ela é como se você estivesse numa batalha Pokémon no Game Boy. Muito legal, mostra as informaçõeszinhas aqui, o Pokémon ali no meio. Eu achei muito criativa, queria mostrar aqui pra vocês. Download na descrição. E eu como fã de Dragon Ball Z, queria trazer essa watchface pra vocês. Tá aqui, é o Goku. Olha que legal a watchface, eu gostei muito dela. É, achei ela muito estilosa, combinou demais com a pulseira. É, traz as informaçõeszinhas na tela, mas é mesmo pela watchface como se fosse um wallpaper. Eu achei bonita demais. Quem quiser ir, meu, escrevem nos comentários quais watchfaces vocês gostaram mais. Porque essa aqui eu acho que foi a preferida minha, dessa aqui da 5 que eu escolhi. Muito boa, a do Pokémon foi muito boa também, a primeira. Mas essa aqui do Dragon Ball, eu gostei demais, pessoal. Download na descrição. E lembrando, toda semana tem vídeo novo aí sobre as melhores watchfaces que eu separo aí. 5 toda semana. No sábado eu posto vídeo aqui no canal, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem sugestões, pode deixar aí nos comentários. Que eu fico muito feliz em ir responder vocês, tá bom? Um abraço pra todo mundo. Valeu por ter assistido e fui!